E o Edson Funk Caralho moleque, JR tá o bicho É o fluxo, nego, vem que vem MCJR, caralho E juntamente aqui com o DJ Adriano Costa Feita pra tu ver, neguinho Elas que que elas sentam em cima de mim Elas que que elas sentam em cima de mim Em cima, em cima, em cima de mim Elas que que elas sentam em cima de mim Ela que que elas sentam em cima de mim Foi bem dança pra mim, toda sensual Hipnar o bumbum no maior astral Esse pique é novo, vou mandar pra ela Vem fazendo meu facinho no estilo Madela Esse pique é novo, vou mandar pra ela Vem fazendo meu facinho no estilo Madela Por que elas, 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 por que elas Esse é o bonde duo no estilo Mandela Vem mexer no ombri no estilo Mandela Esse pique é novo, vou mandar pra elas Vem fazendo meu passi no estilo Mandela Vem fazendo, vem Vem fazendo Vem 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 Carai, tá o fluxo pô Vem 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 Carai, essa ficou foda, mandela Ela kica Ela senta Vem se bate-me Ela kica Ela senta Vem se bate-me Quunta Elas Pra sentar PASCENTA PASCENTA PASCENTA